Fala aí periquitada, tudo beleza com cês? Ó, hoje depois de 3 séculos e meio de espera Vou finalmente dar a resposta àquele vídeo lá Que eu perguntei pra vocês que acordes eram aqueles na introdução da música Broken Key Do José Roberto Bertrami Minha demora foi porque eu passei um tempão sem meus equipamentos Tava tudo revisando, tudo dando manutenção Inclusive foi por isso que eu passei um tempão sem fazer vídeos de The Orion E teve gente inclusive aqui chorando pra caralho Mas agora já tá quase tudo normalizado Ainda tem umas coisinhas que tão lá em manutenção Tipo minha placa de som não tá aqui Mas já dá pra voltar a estudar Falar dessas coisas aí pra turminha do chororô parar de dar birra Bom, antes da gente começar o rolê Vou pedir pra vocês curtirem esse vídeo Se você não for inscrito se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí com os músicos também Quero lembrar vocês também do nosso curso Lá no canal joaumbemol.com Módulo de harmonia básica já está pronto Então você aí que não entende bulhufas do conteúdo aqui do canal joaumbemol Pode começar a estudar por lá Tem conteúdo desde o basicão mesmo O módulo intermediário está em construção Hoje cedo eu gravei o vídeo que fala do campo harmônico da escala menor melódica Então eu imagino que em coisa de um mês ou dois O nosso curso já vai estar praticamente completo Pelo menos as etapas mais elementares da harmonia musical E aí eu fico por conta de fazer apenas análises harmônicas Análises melódicas também de improvisos E fazer lives com os membros talvez até uma por semana Isso quando o curso estiver mais pronto tal Nossa mensalidade lá é 15 fucking mi réis Esse será o valor para todo ano de 2018 E ainda tem plano semestral que dá menos do que 15 por mês E plano anual que dá menos do que dá menos Porque já dava menos do que 15 por mês Tá entendendo? Então você se inscreve lá E bora bater esse papo aqui contigo É nóis Ó, primeiro de tudo Eu vou tocar aqui para vocês a introdução dessa música Broken Keys Para não ficar fazendo mistério Então quem estiver querendo saber só os acordes mesmo já vai ficar sabendo agora Vai estar na tela aí a harmonia da música para vocês tirarem também Para vocês conferirem E depois que eu tocar eu vou conversar com vocês sobre algumas técnicas Ou alguns macetes que eu uso para me ajudar a tirar a música de ouvido Beleza? Eu vou tocar aqui para vocês verem a versão do Azimuth Que é a mais complicadinha por conta do timbre que o cara usou Enfim, escuta aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Então, tá resolvido o mistério, estão aí os acordes pra você que ficou esperando. Agora nós vamos conversar sobre como que eu faço pra tirar esse tipo de harmonia bem cabeludona aí de ouvido, beleza? Bom, o princípio básico da coisa é percepção, né? Que é essa coisa de, só de você bater o ouvido ali numa determinada estrutura musical, já conseguir extrair algumas informações. Só que percepção é um conceito amplo demais, porque a percepção rítmica, a percepção melódica, harmônica, a percepção musical relacionada aos timbres em questão, as acentuações também, a pulsação, enfim. Eu quero ressaltar nesse vídeo três habilidades que eu julgo serem essenciais e que elas se combinam aí nesse rolê pra você conseguir tirar essas paradas. A primeira dessas habilidades é o nosso senso de comparação. Isso é uma coisa bem rudimentar, mas rudimentar significa elementar, ou algo absolutamente necessário. Esse senso de comparação, cara, seria algo como você olhar pra dois objetos que são, por exemplo, da mesma cor, mesmo que sejam objetos diferentes. Só que esse princípio, ao invés de ser cozoica, azureia, tá entendendo? A lógica seria você conseguir identificar por meio de comparação uma mesma nota musical, mesmo que uma seja tocada num instrumento e outra seja tocada em outro instrumento de timbres diferentes, ou em contextos musicais diferentes. Isso é essencial, porque na maioria das vezes você não vai estar com o instrumento do mesmo timbre desse que você tá tentando tirar. E por mais básico que isso pareça, em estruturas harmônicas complexas, até uma coisinha simples dessa pode fazer diferença. Várias vezes eu procurei colocar no meu instrumento um timbre parecido com o da nota que eu estava procurando, pra refinar esse meu parâmetro de comparação entre o que eu tô tocando e o que eu estou ouvindo e tô tentando tirar. A segunda habilidade que eu quero citar aqui pra vocês, tá relacionada à nossa memória musical. É o seguinte, quando a gente tá diante de uma progressão harmônica complexa, ou que a troca de acordes é rápida, ou mesmo de uma melodia em velocidade rápida ou média rápida, é muito normal a gente tá tentando tirar ali, por exemplo, os três primeiros segundos de um determinado trecho de uma música, e aí você vai lá e dá play e ouve cinco, seis segundos pra depois pausar, pegar seu instrumento e tentar procurar aquelas notas lá dos três primeiros segundos. Sabe o que que acontece? Esses segundinhos a mais que você ouviu, mais esse tempo que você pausou a canção, pegou o instrumento, mais as notas que você ficou procurando, né, a mais parecida com aquelas dos três primeiros segundos lá que você tá tentando tirar, tudo isso é mais que suficiente pra fazer você se esquecer o som daquelas notas que você tá alvejando. Qual é a solução pra esse problema? Loop. Se você tem um programinha qualquer aí de áudio na sua casa, no seu computador, pega a música, bota ela lá dentro, seleciona aquele trechinho lá de três segundinhos que você tá querendo tirar e bota ele em loop. Fica tipo assim, ó. Nessa canção, Broken Key, inclusive eu usei esse recurso pra caralho, velho. Minha ideia era escutar cada acorde separadamente. O que eu fiz? Selecionei lá a região onde tava lá só o tempo de um acorde e ficava escutando só ele. Porque assim o som dos outros acordes não me fizeram esquecer do som desse que eu tô tentando tirar. Aí, cara, eu quero dizer pra vocês que já houve situações que eu tava tentando tirar uma melodia mais rápida cuja frase iniciava, sei lá, num arpejo que partia de uma nota grave que se misturava com os acordes, que é a parada braba de tirar mesmo. Eu cheguei a fazer loops super curtinhos mesmo, assim, de fração de segundo pra tentar identificar ali uma micronotinha escondida dentro da harmonia, saca? Então, assim, eu resolvo o problema relacionado à memória. Bota um loop no rolê e acabou a treta. Aí, tendo lá o trecho da canção isolado, eu tenho condição de fazer uso da primeira habilidade com um pouco mais de conforto. Que é aquele lance lá do senso de comparação entre as notas musicais, né? O cara toca um dó lá, eu toco um dó aqui, eu sei que a mesma nota que eu tocou lá é a mesma nota que eu toquei aqui, tá ligado? Você é um princípio básico, né, velho? Precisa ter, você não tem, fodeu. Aí, cara, esse recurso de comparação, quando a gente tá diante de uma harmonia, a gente divide esse recurso por etapas. Primeiro, você identifica as notas mais fáceis, as que estão mais audíveis ali pra gente. Quase sempre as notas mais fáceis de serem identificadas são as das pontas. O baixo, que é a mais grave, e a nota mais aguda. E se houver alguma nota que seja discrepante das demais por algum motivo, talvez seja mais alta, ou num timbre muito diferente dos demais, possivelmente ela vai ficar destacada também, isso vai te ajudar. Mas as notas que estiverem no meio do bolo, fazendo uso do mesmo timbre, todas na mesma altura, essas são mais difíceis de tirar. E aí que entra a terceira habilidade que eu quero falar pra vocês, que é o nosso senso de interpretação da harmonia musical. Esse é um estágio um pouco mais elevado de percepção musical, sabe? E ele se refere a compreender a função harmônica presente no acorde que você tá tentando tirar ali, sabe? Se ele é um dominante, se ele é um acorde de função tônica, etc, etc, etc. Então, vou criar uma situação aqui. Imagina que você tá diante de uma progressão harmônica com acordes bem rápidos, assim, uma troca de acordes bastante rápida. E você tá com dificuldade de identificar quais são os acordes lá do rolê. Aí você mirou lá num acorde, isolou ele, botou ele em loop, procurou a nota mais grave, a nota mais aguda, viu que a nota mais grave é um ré, e a nota mais aguda é um si bemol. A primeira hipótese, ré no baixo, si bemol na ponta, é ser um si bemol maior com baixo em ré. Aí você vai e testa isso daí. Testou, ficou um cocôzão, então não é esse. Aí você tentou, 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 não conseguiu identificar mais nenhuma nota do acorde. Essas duas que você já identificou, o ré no baixo e o si bemol na ponta, já reduzem drasticamente as opções. Elas já te deixam bem mais próximo de descobrir que acorde é esse. O que fazer agora, então? Dá uma olhadinha no contexto em que esse acorde está inserido. Desliga o loop lá e escuta esse trecho todo da música. Aí vamos supor que você percebeu que o acorde seguinte é um sol. Pô, já é mais uma informação, trampo de detetive aqui, hein, mano? É um jogo de xadrez rolê, tipo lá Casa de Papel. Aí você já pensa, pô, o meu acorde até então desconhecido tem o baixo em ré. O próximo acorde é um sol. O ré é o dominante do sol. Pô, então pode ter alguma coisa aí, hein? Aí você ouve o negócio de novo, já aguçando a sua percepção ali do contexto harmônico do rolê. E aí você percebe que realmente parece rolar ali um movimento de preparação e resolução. Desse acorde x pro sol. Aí você compara essa ideia com as notas que você achou. Ré no baixo, si bemol na ponta. Aí você começa a ligar os pontos lá, blam, pô, esse acorde aí tá preparando pro sol. O ré com sétima é o dominante do sol, mas tem a nota si bemol. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um ré com sétima, acrescentar a nota si bemol. E vamos ver o que essa merda dá. Você vai lá, testou, porra, bateu. É ele mesmo, cara. Pronto. Esse exemplo, cara, ele é só ilustrativo. Até meio bobo, né? Porque o movimento 5-1, ele é óbvio demais pra precisar de uma análise desse tamanho. Mas considere que existem vários movimentos harmônicos, existem vários clichês, várias cadências diferentes. E se você estiver em dia com esses movimentos harmônicos, tipo o 5-1, o 2-5-1, o sub-5-1, as cadências imperfeitas, né? Você fazer o 5-1 mais o 1 com baixo na terça, por exemplo. Tem a cadência plagal também. Aquele movimento que vai do sétimo grau pro primeiro. A backdoor progression. Com toda certeza, isso vai te ajudar a tirar mais rapidamente as harmonias aí que você estiver capengando. Além disso, a percepção do contexto harmônico ali do negócio te faz deduzir uma determinada melodia com uma rapidez um pouco maior. Imagina que você tá diante de um trecho lá que você sabe que tem um ré com sétima na base e tem um pedacinho de uma melodia lá que você não tá sabendo encontrar as notas. Você já elimina um monte de notas que você sabe que não vão casar com ré com sétima. Tá em dúvida se o cara pegou um dó, um dó sustenido? Foi dó, cara. O cara vai botar um dó sustenido em cima de um ré com sétima? Não vai. Nesse exemplo, eu também quis mostrar como que essas três habilidades, senso de comparação, nossa memória musical e o nosso senso de interpretação harmônica se combinam. A ideia foi a gente primeiro isolar um determinado acorde pra gente conseguir encontrar as notas mais destacadas dentro dele ou até ele inteiro mesmo, se for o caso. Depois levarmos em consideração a função harmônica desse acorde pra gente eliminar notas que não se relacionariam com esse acorde nessa função. Então algumas notas a gente encontra de fato assim, né? E outras notas a gente deduz. Bom, é isso que eu uso pra tirar música e como eu passo praticamente todos os dias lidando com canções com harmonias mais complexas, eu acabei me acostumando com esse tipo de ambiente musical, saca? Esses são os meus recursos pessoais. Eu nunca fiz um estudo, uma leitura de como tirar músicas. Então, tipo assim, não entendam essas dicas aqui como regras, né? Eu tô só realmente dando uns macetes que eu uso pessoalmente e pra mim funciona muito bem. Espero que isso ajude vocês e lembra aí de deixar seu like pra nós. Se inscreve lá no nosso curso no www.canaljomemol.com Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreve no canal também, meu nego. E um abração e até a próxima.